Oiê, meu nome é Camila, bem-vindo ao meu canal. Esse vai ser o vídeo 2 do Tour Lá Pelo Brás. Vamos ver mais um pouquinho desse dia? Vamos lá comigo então? Vamos lá, vamos lá. A gente passou aqui até uma hora. Vê o jeito. Ah não, a gente passou aqui sim, ó. Mas a gente não tinha visto isso daí não. Olha que lindo. 15? Olha que lindo. Ah, eu queria umas calças dessas. Não é? Uhum. É que lindo. Nossa, o macacão tá bonito. Deixa eu ver a frente. Gostei, tá 45. 45? 35? 35? Eu acho que eu vou levar isso aqui. Regata 25 Regata 25? Regata 25 Regata 25 Olha só pra ver as outras tampas Olha os shorts, tá bonito Olha esse short cruzinho Lindo, né? Olha isso, tá bonito Cuidado mesmo Lindo mesmo, o preço tá bom Lindo, né? Muito bom Lindo, né? Olha as cozinhas de 10 11 Olha as cozinhas de 10 11 11 12 14 15 15 15 16 18 16 16 17 17 20 20 21 22 21 22 23 22 22 23 Se inscreva no canal Meu Deus Oi Ela virou Estamos perdidos Só nem para olhar a gente Acho que vai fechar o relógio Cadê ela? Não tem nada a declarar no dia de hoje? Gente, eu sou de uma balacinha Sei lá, ela está mais perdida que eu Ela está manchando já Está mesmo Dá tchauzinho Tchau 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 Tchau